Música Bem amigos do canal Fludo Mandacaru Estou aqui hoje com José Antônio Um dos organizadores do evento De forma que vai se formar No domingo Próximo domingo, domingo agora Qual é a data José Antônio, bom dia Bom dia, bom dia, bom dia Pedro Lão Bom dia a todos Hoje estamos aqui No supermercado Isabela Do nosso amigo Ramilson Ele que patrocina o canal Um cafezinho da manhã Vem tomar café aqui Ramilson Eu vim aqui tomar um cafezinho E aproveitar para fazer essa entrevista E falar da minha festa Como é que vai ser sua festa da capoeira Sua formatura Pedro Lão, é assim Primeiramente, bom dia Minha formatura hoje Dominga 8 Formação do mestre Tominho E dizer assim galera Todos os dias, todos os anos A gente faz o que São três dias de festas E esse ano só vai ser um dia Essa minha formatura Certo? Só vai ser um dia Eu queria deixar o convite a todos Estendido E dizer assim Pela manhã Teremos aí um aulão Um aulão comércio de Pilulito Que está vindo aí de Mairi, Bahia Fazer esse aulão Né? Das oito até as nove Depois daremos início A uma roda de capoeira Início ao batizado Medio dia teremos almoço aí Para todos A partir de 12h30 teremos aí Zé Predeira Que vai estar fazendo essa festa com a gente Com o repente dele A partir de 1h30 Teremos aí Paulinho e Teteu Com seu samba rural Samba chula A galera que gosta Da manifestação cultural E a partir das duas horas A gente teremos aí Um samba de viola Aberto para todos Como é que é esse samba de viola? É Ô Zé Esse samba de viola É um samba tradicional da gente Né? Vistora com capoeira? Não Não Zé Faz parte da arte Faz parte Faz parte da arte Mas a gente faz São rituais diferentes Isso A gente faz com um samba Individual diferente Então como é que a gente faz o samba? A gente pega uma violinha Né? Hoje geralmente foi convidado O seu Jorge da Viola Para estar tocando com a gente A gente chama Três Ogan Bom Né? No popular Tocador de atabaque De tambor bom E a gente faz aquele samba Três atabaque Uma viola E alguns componentes Fazendo alguma musicalidade Então dia 28 Dia 28 Domingo a 8 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 de julho A gente teremos essa festa E a partir de 11 horas 11 e meia A minha formatura de mestre Sua formatura Né? Isso aí E aí Vários grupos de Araciba Se apresentar Marcar presente Na CDA Isso Pedro Inclusive a gente convidou Várias entidades Várias cidades aí Para estar participando Muitos mestres Então a galera Vai estar chegando aí Espero E abre esse convite Para todos Né? Chega lá Chega lá Bem recebido Participar Ou seja Interagir com a gente Estamos aqui no supercado Isabela Nosso amigo Ramilson Está aí se passando Olha o Ramilson Aí oferecendo café Ele que patrocina O apoio O canal Flor do Mundo da Caru Todos os meses Dá uma contribuição Se você quiser Contribuir com o canal Me procure Pedro Lopes Tá bom? Para dar sua divulgação De eventos Vamos divulgar Canta aí um ritual Da capoeira Já se preparando Para domingo Dia 28 É isso aí Não mais Eu gosto sempre De cantar uma música Que chama muita atenção A população Primeiro para começar A gente diz assim Pois vivemos aqui Nessa terra Lutando para sobreviver Os lugares Que pouco Tem muito E muitos Sem ter o que comer Olhando isso Eu fico triste Me pergunto Qual era a solução Sou feliz Por ter a capoeira Como forma De expressão Que beleza E o José Antônio Aqui tomando café No supermercado Isabela Logo cedo Da manhã Nessa manhã Maravilhosa Se preparando Para a formatura Dele No dia 28 De julho Vai lá no sininho Compartilha Inscreva-se no canal Flor do Mundo da Caru Seja membro E o José Antônio Amém Estamos juntos A gente já tem a pegadinha Do samba Faça o pegadinha E aquele sambinha Que a galera gosta De cantar Que vai ser a mesma Faça o sambadinha E convidando os amigos E as amigas A mesma andada Que a gente faz Sempre que é o samba rural Então a pegada Vai ser desse jeito Pouco com Deus É muito Muito Sem Deus Não é nada Quem tem Deus Tem tudo Quem não tem Deus Não tem nada Não adianta correr Você vai ter que pagar Se roubou Matou É Deus Que vai lhe julgar Salve galera Axé pra todos Valeu Até dia 28 Se aproximando Dia 28 Grande encontro de capoeira Com a formatura Do José Antônio Da capoeira De Araci Bahia É isso aí O Big New West 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 Vou escutar a palavra do West E ser bem atento Pra não esquecer Do corpo O acalte A camisa Do corpo é o que veste Quem é da modeta Nunca esquece O Big New West O Big New West O Big New West A loja Tayconsignades Apoia e incentiva O canal Flow do Mandacaro E você aí Que é aposentado E pensadista Linha ciência Que tá precisando De um dinheiro E não sabe aonde Vem até a nossa loja A nossa loja Fica aqui Em Telfilândia Na Praça Alomanto Júnior Ou então Você pode estar Entrando em contato Através do telefone 759 9177 3877 Supermercado Isabela Supermercado Isabela Localizado na Praça do Mercado De Araci, Bahia Número 190 Horário de funcionamento Durante toda a semana Das 6 às 19h30 Telefone para contato 759 9886 6098 Com grande variedade De produtos Como leite de vaca Leite de cabra Pães Farinha de araruta Peixe Coco gelado Natural E no litro Presunto e queijo Cerveja gelada E bebidas em gerais Supermercado Isabela Ramilce Cássia E o funcionário Agradece a preferência Música 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 Música